Toda a igreja celebra o mês missionário e durante esse mês a memória de Padre Ezequiel Ramin é lembrada com carinho pelos missionários combonianos. Padre Dário Bossi, superior provincial dos missionários combonianos, ressalta o importante trabalho realizado pelo sacerdote. Ezequiel compreendia, assim como toda a igreja da Diocese de Paraná, que o lugar da igreja é o lugar das vítimas, é o lugar que está ao lado dos mais pobres. Então Ezequiel ficou acompanhando os povos indígenas, suruí, as famílias sem terra, com uma postura de construção de diálogo e promoção da paz. Ele foi morto numa missão de paz enquanto estava tentando mediar um desses conflitos, afirmando naturalmente a importância que toda a família, como diz Papa Francisco, tenha direito a uma casa, a um trabalho, a uma terra para cultivar. Padre Ezequiel Ramin sempre será lembrado pela igreja, sobretudo neste mês missionário. Sua missão e seu amor pelos mais pobres é inspiração constante para todos aqueles que continuam o seu trabalho. Eu acredito muito que o futuro da missão na igreja seja dos leigos que vestiram, de fato, a camisa de Ezequiel. Hoje podemos dizer que Ezequiel caminha nas pernas de muitas outras pessoas. Padre Rino Bonvini ressalta que a sociedade precisa de missionários que sigam o exemplo de Padre Ezequiel Ramin. Hoje, nesta situação, nesta conjuntura tão dramática, com a Amazônia em chamas, com o ataque de todo tipo, com as populações indígenas, quilombolas, afro-brasileiras, precisamos de exemplos como esse, sair do comodismo e ter uma atitude que transforma aquela visão só espiritualizada em uma encarnação ao serviço mesmo concreto para a transformação da justiça social. Então, convido os jovens a estudar, se preparar, para ser missionários que possam oferecer também vários tipos de serviço.